A Comissão Nacional é licença muito com o Diretor-Geral no cargo, Sofia Cira. Elabora a matéria de educação cívica onde prepara a eleição à Assembleia Municipal. Acompanha muito com a reportagem. Aliança não é só Jerônimo, mas não. Obrigada, Barak Bebelo, no Estúdio Central RTL. Lourão Diego Vintes, no telespectadores, Rádio e Televisão Timor-Leste. Olá, meu irmão, eu sou a Lain e Lariguto, em nosso relatório de Baita Bochiracatá, que hoje em nosso seminário, o tema de elaboração de matéria de educação cívica no mecanismo. Eu sou a Lain e Lariguto, em nosso relatório de Baita Bochiracatá, que hoje em nosso seminário, o tema de elaboração de matéria de educação cívica no mecanismo. A senhora Bela explica a sua relação ao objetivo do seminário, o valor de Baita Bochiracatá. O Comissão Nacional das Eleições com a competência e a sua relação à informação, o valor de Baita Bochiracatá, que hoje em nosso país, o turismo climático, que hoje em nosso país, o turismo climático, o turismo climático, o turismo climático, e o turismo climático. O nosso trabalho, o turismo climático, o compromisso de matéria de educação cívica, Então, nós temos que fazer uma elaboração de mecanismos para aplicar a área rural. Então, nós temos que fazer uma elaboração de educação cívica para aplicar a área rural. Por exemplo, se o alvo é deficiente, o mecanismo é aplicado, se o alvo é feito potencial, se o alvo é aplicado, o metodológico usa. O alvo é que os alvo é feito potencial, se o alvo é feito potencial, se o alvo é feito potencialmente. Em nome bastante riqueza, o Diretor Ciro, o funcionário Ciro em nome do PSP, o comando para elaborar materiais que relaciona, tanto ele são parlamentares, ele são presidencial, ele são suco, e nós estamos planejando a matéria de Conabá e a Assembleia Municipal. Se a matéria é preparada e elaborada, não é que isso garante a atingir a objetiva? Claro que quando a gente está elaborando a matéria, a gente tem uma introdução, uma objetiva, uma metodologia que a gente usa, a gente implementa a educação cívica, e a gente espera que a gente realiza a educação cívica, a gente realiza a apresentação, mas a gente tem uma tarefa de benefício para a matéria que a gente compreende o dia. A gente compreende o dia, a gente tem uma eleição que a gente tem um processo no dia. Agora, a gente tem uma política de governo, e a gente tem uma competência preparada para a matéria, e a gente tem uma informação que a gente tem um dia, claro, a gente tem um mecanismo que a gente tem um dia, que a gente deve informar e compreender o dia desse processo. Para a elaboração de materia durante a sua matéria, não é que os participantes participam, você? Mas, durante a minha matéria, eles elaboram materiais dela, que a gente tem uma drugs dela, mas precisam ter aquela coisa, Então, nós vamos implementar o alvo de nós, o beneficiário de nós, o tarjeto de nós precisa de uma metodologia de nós. Nós garantimos que a elaboração é para nós, e para nós sairmos matéria de nós, matéria de nós, qualidade, então nós aplicamos ou implementamos o tarjeto para nós, para nós identificarmos o processo de elaboração. Obrigado, ouvintes e telespectadores.